Salve, salve, nação tricolor do Duda Marceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão para mais uma vez comentar sobre Rogério Senna no Fortaleza. Esse casamento que tem ali dois anos e tanto de duração, uma pequena separação que a gente não quer lembrar, mas se fosse pela vontade do torcedor e até do presidente Marcelo Paes, mas duraria ali por muito tempo, pelo torcedor até a eternidade, né? A gente vai repercutir uma entrevista dada pelo presidente Marcelo Paes para o pessoal do Jair do Nordeste e também uma entrevista do mito do técnico Rogério Senna à TV Leão, beleza? Então, galera, antes de mais nada, quero pedir a tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, cara, curte o vídeo que ajuda demais, desce o player, vai, cara, pega o teu celular que está assistindo aí, só desce o player, curte o vídeo, confere se tu está inscrito, se não tiver, se inscreve, aperta nesse botãozinho vermelho, aperta no sininho, que a gente está quase chegando aos 100 mil inscritos e é preciso demais da ajuda de vocês, né? Faltam ali 500 e tanto, é preciso que vocês se inscrevam, vocês que estão assistindo e não são inscritos, se inscrevam. Quem já é inscrito, bicho, divulga esse link aqui desse vídeo em um grupo teu do WhatsApp, faz isso, divulga em um grupo teu do WhatsApp que vai ajudar demais, beleza? Vamos começar falando do presidente Marcelo Paes, né? Na última terça-feira, no debate jogada, comandado pelo André Almeida e o Alexandre Motta, o pessoal do Diário do Nordeste, uma entrevista muito bacana com o técnico, com o técnico é ótimo, né? Com o presidente Marcelo Paes, né? O nosso grandíssimo presidente, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, me lembrem aí que eu coloco o link para vocês, ou pesquisem aqui, debate jogada com o Marcelo Paes, que vocês vão assistir, foi uma hora de live, né? Um papo bem bacana e indico para vocês assistirem. Eles falaram de diversos assuntos, né? Que eu posso até abordar em mais vídeos por aqui, mas eu vou focar no técnico Rogério Senna, né? O assunto Senna. E o Marcelo Paes deixou claro, mais uma vez, que por ele, o Senna permanece até o final do seu contrato, que é em 2021. Ele falou, por ele, Marcelo Paes, Senna fica no Fortaleza até o final de 2021. Por nós, né? Pela torcida, ficaria ali até o final de 2041, até o final de 2051, até o final dos tempos, né? Mas o presidente Marcelo Paes é bem cauteloso quanto a isso, porque o mandato do Paes vai até o final de 2021, então pronto. Ele declarou que até o final do mandato, até o final da sua participação no Fortaleza, nesse primeiro momento, digamos assim, ele quer contar com o técnico Rogério Senna, né? Rogério Senna, que eu acho que ele aprendeu muito com o episódio do Cruzeiro, que ele saiu daqui, mesmo tendo ganho Série B, ganho Cearense, ganho Copa do Nordeste, pra apostar num time cheio de medalhões, um time com maior mídia, né? E acabou não tendo o resultado que ele esperava, acabou sendo fritado por vários atletas medalhões. E o resultado tá aí, o Fortaleza ficou em oitavo, na beirinha, pra ir pra Libertadores, e o Cruzeiro acabou sendo rebaixado, né? Mas é isso pelo presidente Marcelo Paes, Senna, até o final de 2021. Senna já garantiu que pelo menos no início de 2021 ele estará, porque ele já falou em algumas entrevistas que ele fica, mesmo se a temporada 2020 se estender ali até janeiro, fevereiro, março, abril, que seja, de 2021. Agora vamos entrar na parte do Senna, que deu uma entrevista pra TV Leão. Também vou deixar aqui no link, vocês também podem procurar TV Leão Rogério Senna, que é o último vídeo publicado por eles. E ele deu uma entrevista bem bacana ali, Sete Minutos, com o Bruno Oliveira. E ele falou de alguns pontos bem bacanas, né? Ele disse que o maior sonho dele pro Fortaleza esse ano, em 2020, é repetir 2019, cara. Falou ali em coisas grandes, né? Ele sabe que o momento é complicado por conta da pandemia, por conta da volta dos jogos sem torcida. O nosso grande aliado, né? O grande aliado do Fortaleza dentro de campo é a sua torcida. Isso fez a gente garantir muitos pontos na Série A de 2019. Mas o Senna falou que quer, almeja repetir 2019, né? Pelo menos ele disse que o trabalho vai ser igual ou até superior. E ele citou ali, né? Que já tem sete, oito equipes que ficarão, consequentemente, acima do Fortaleza. Então a gente tem que trabalhar o dobro, o triplo. Mas ele falou que a gente pode, sim, pensar em coisas maiores. E ele falou, novamente, em jogos internacionais. Então, a meta do Fortaleza já é pensar ali, pelo menos, numa sul-americana. E quem sabe, por que não, numa Libertadores, abrindo sétima, oitava vaga. A gente ficou muito perto, né? Muito perto de conquistar essa vaga em 2019. Não fosse o pênalti perdido ali contra o Inter. Não fosse a partida roubada contra o Corinthians. Enfim, a gente poderia ter ido pra Libertadores. Pra Libertadores, chamem como quiser. Mas conseguimos com muito trabalho, com muita persistência da diretoria, né? Porque a gente vale salientar isso. Se o Senna tá no comando hoje, se o Senna voltou pro Fortaleza depois de ter ido pro Cruzeiro, a gente tem que bater palmas pra diretoria. Porque, primeiro, lá em 2018, eu e muita gente, né? Eu não me escuro fora dessa, não. Eu e muita gente pediu a saída do técnico Rogério Senna por conta de perder o título estadual pro rival, né? Aquela situação, mas a diretoria manteve e os frutos foram colhidos, né? Qualquer outra diretoria teria o pé atrás, teria o orgulho de trazer de volta o treinador 40 dias depois de ele ter abandonado o barco. Mas a diretoria do Fortaleza montou esse time pro técnico Rogério Senna, tá? E outra coisa muito bacana que o treinador falou, né? Que o Rogério Senna falou na sua entrevista pra TV Leão foi quanto à estrutura. Ele não quer só deixar resultados esportivos, né? Ele não quer só deixar fazer boas campanhas na Série A, conquistar ali taça da Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Ele quer deixar um legado de estrutura. Isso já está sendo construído, cara. A gente voltou a utilizar o CT Ribão Arbizerra muito por conta da insistência do Rogério em ter um local mais afastado, um local especial pra treinamentos. Demolimos arquibancadas lá do Alcide Santos pra fazer um centro de excelência muito por conta do Rogério também. Eu acho que isso foi uma das coisas que fizeram. Ele permanecer no Fortaleza ano após anos, né? Ninguém acreditava que ele ia permanecer de 18 pra 19. Ficou muito menos acreditava que ele ficaria de 19 pra 20. E ele ficou muito por conta disso. Aqui é o casamento perfeito pro Rogério, tá, cara? A gente sabe que ele tem uma ligação imensa com o São Paulo. Em 2021 é o último ano do mandato do Leco. Ou é esse ano, enfim. Tá acabando a era Leco pra voltar o Rogério sempre pro São Paulo. É o que os São Paulinos falam bastante. Mas a gente também tem que entender a história que ele construiu aqui no Fortaleza. O momento que ele vive aqui no Fortaleza. Um time que ele abraçou, né? Que ele abraçou. Que quando tem entrevista... Claro que ele é treinador do Fortaleza, ele tem que portar as cores do clube, né? Mas quando tem entrevista, tem lá uma camisa do São Paulo e tem quadro do Fortaleza, tem bandeira do Fortaleza. É um cara que, de fato, né? Literalmente, veste a camisa. E é isso. Pelo Marcelo Paz, por mim e por você, Rogério Senna permanece até o final de 2021, pelo menos. Pelo menos, agora vamos saber do técnico. O técnico que rasgou elogios também ao Fortaleza. Quem sabe aí que pode sonhar com o Rogério em 2021. A gente não sabe nem como é que vai ser 2020, né? Mas é, a gente pode sonhar com o Rogério em 2021. E planos, metas ousadas do Rogério, né, cara? Repetir 2019 é um desafio tremendo pra ele. 2019 foi um ano perfeito pro Fortaleza. Campeão cearense, campeão da Copa do Nordeste. Conquistou vaga na Copa Sul-Americana. Melhor campanha de nordestino naquele ano. Enfim, mas a meta é ousada porque o técnico sabe que tem um potencial pra isso. Um time montado pra ele. Estou ansiosíssimo de ver novamente o 4-2-4 do Rogério. Tirar um volante pra colocar outro atacante. Tirar um zagueiro pra colocar outro atacante. Quero isso. Que saudade. Se você assistiu até o final desse vídeo e ainda não curtiu, curte. E se você assistiu até esse finalzinho mesmo, eu quero que você comente Sou o babão do Rogério. Ou sou o babão do Senna. Ou sou o babão do Rogério Senna. Comente isso que eu vou saber que você ficou até o final. Beleza, rapaziada? Curte o vídeo. Um abraço. Até a próxima. Bora, Leão. Valeu. Fui.